Olá pessoal, vou fazer uma arte. Essa aqui é a primavera que eu tenho aqui na minha casa. Eu vou embalsamar ela. Tipo quando aquelas pessoas morrem e colocam formol, elas ficam para durar uns dias sem feder. Pois é, pois eu vou pular a etapa de ter que pôr para desidratar essas folhas e vou passar tinta spray e vou mostrar para vocês o resultado e depois a gente vai ver se vai dar certo. O que eu estou vendo ali, uma caixinha de maribondas, tem maribondas pequenininhas, bichinha doidinha, para ver se eu consigo cortar sem incomodar eles. Estou com um facãozinho aqui. Eu queria aquelas folhinhas mais pequenas. Aí eu dei uma volta aqui no quarteirão da minha cidade, da minha quadra, e eu não achei. Achei um azar muito alto. Olha os maribondos. Olha ali. Uhul. Achei os bichos. Aí como eu tenho que esperar meu filho chegar, o Aurélio, ele que é meu ajudante. Como que os maribondos gostam dessa minha primavera, viu? Hoje ela está sem flor. Está com pouquinhas flor. E essas flor que estão aqui, eu também vou pôr no painel e vou deixar ela desidratar sozinha, tá? Ela vai desidratar, vai ficar por ali. Vai ficar muito chique esse painel, ó. Depois eu mostro para vocês o resultado. Só que os maribondinhos atacou, ó. Tem duas casas e eu não tinha visto. Já eu volto. E eu vou fazer com essas arvinhas aqui também, ó. Arvinha que eles chamam de arvinha da felicidade. Essa aqui é a arvinha fêmea. Vai ficar alguns mesclados de cores. Vou bater o spray aqui também. Vai ficar muito bom, ó. Vai pedir nessas folhas. Quanto mais folha, quanto mais você poda a sua planta, mais ela desenvolve. Tá? E essa aqui é o macho, ó. O macho é da folha mais grossa, ó, a fêmea. A fêmeazinha é mais delicadinha. O macho é mais grosso. Vou pôr bastante. Eu ponho para vender. Vou dar uma rapelada aqui nela. Aí. Aí. Vou passar esse spray aqui, ó. Verde. Bem verde mesmo. Verde bonito. E eu não vou tirar a folhinha, não. Eu vou... Bater o spray com os galhos aqui, ó. Esses galhos que tá aqui. O jeito que tá aqui. Talvez da hora que eu for ponhar no painelzinho lá, eu tiro as folhas. Mas, por enquanto, eu vou bater o spray que tá aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Fazer as coisas sozinha, só com a mão, é complicado. Mas, ó, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Olha, assim ficou aquelas folhas que eu fiz. O pessoal briga comigo porque eu não mostro. Só essas que sobrou. Porque as outras, durou um tempo até bom. Mas, como onde eu moro é muito úmido quando chove, já tem uns seis meses que estragou e eu joguei fora. E agora, eu vou tá tirando esse... Esse painel, esse enfeite que eu fiz aí. Né? Esse enfeite que eu fiz aí, ó. E vou tá colocando... O verde. Eu já enjoei já, eu não gosto muito de... De muita coisa, assim. Eu gosto de tá sempre trocando e mudando. Então, eu já... Já queria mudar já. Pega aí pra amanhã. Deixa eu ver aí. Eu vou colocar o painel verde. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou daqui a pouco. Olha como tá ficando. Depois eu volto pra finalizar. Essas folhas foram pintadas com spray. E aí, depois eu volto pra mostrar como é que vai ficar. Que eu vou apanhar as flores da primavera ali em cima. E dá super certo. Fica bom. E esses detalhezinhos ali, ó. Onde tá, eu vou encher de florzinha da primavera. Esse é o meu novo cantinho de unhas. Tô organizando, tô arrumando. E vai ficar legal depois que eu encher ali de florzinha. E ela vai desidratar ali mesmo. Nesses... Todos esses espacinhos verdezinhos do painel atrás. Eu vou encher de florzinha. Tá? Se gostou, compartilhe. Se inscreva. Ajuda o canal a crescer. Porque quando você abençoa alguém, você é automaticamente abençoado. E se alguém quiser mais detalhes, só seguir o próximo vídeo.